Encerrada a discussão, coloco em votação o relatório. As senhoras e senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, o que passa com o seu presidente da comissão? Na nossa concepção, nós estamos fazendo uma reforma de Estado. Nós estamos dizendo que a velha Previdência quebrou, que a velha Previdência é iníqua, transfere renda perversamente dos mais pobres, justamente para os mais favorecidos. O rombo da Previdência é uma ficção. Claro, se você olhar as contas só com contribuições dos trabalhadores e dos empresários e as despesas, evidentemente é uma diferença. Essa diferença sempre foi bancada pelo Estado, assim como no governo Lula houve um superávit nessa conta e esse dinheiro foi para o orçamento da União, não foi acumulado numa conta específica. O modelo previdenciário atual não atenderia ao princípio constitucional da igualdade e seria marcada por profundos e evidentes desigualdades. A Previdência já consome mais da metade do orçamento da União. Então, era uma reforma que usava argumentos falsos de que ela salvaria a economia, que ela combateria privilégios, de mostrar que não é a Previdência brasileira que é o problema fiscal do Brasil, que não é ela que é o déficit brasileiro e que ela recaía sobre as pessoas que menos têm. E é por isso que nós somos contra essa reforma, porque essa reforma detona o caráter solidário e também o caráter de uma política social de Estado, que é o grande objetivo da Previdência Social em qualquer país sério do mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti